Diretamente é, Estote Love Fuck E aí DJ GM, que é mandrake, mandrake na voz Esse pezinho 35 que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatuí, Marquinha, ela tá demais Tá demais Vai morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado, me deixa eu pirado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Vai morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado, me deixa eu pirado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que é o melhor de São Paulo Morena Esse pézinho 35 que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila com gozo Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatuí, Marquinha, ela tá demais Tá demais Vai morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado, me deixa eu pirado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Vai morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado, me deixa eu pirado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que é o de DG O melhor de São Paulo Fim da quarentena Chegando quando eu fåi de ordem Seja lá No chapa Seja lá Que eu sieindo Vim que vim Um Quarentena Mas Quarentena Vim Quarentena